Favela pra mim é minha vida, minha casa, liberdade. Favela pra mim é o que eu vivo, é tudo. Eu bato com orgulho no peito e falo, sou da favela. Betinho Casas Novas, morador do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro e repórter do Voz da Comunidade, jornal que atua na região onde mora. Mas o que isso tem a ver com a gente aqui no estado? Essa tranquilidade, essa recepção que os moradores daqui tiveram comigo que me fez criar esse projeto, esse documentário. E eu percebi que isso é Favela por Favela. Favela por Favela é um projeto de vários vídeos que pretendem dar voz a quem com muito orgulho mora no morro. E isso no Brasil inteiro. E da onde que vem a motivação de criar essa série? Então, a motivação veio lá no Alemão, no Complexo Alemão, que é uma das favelas do Rio de Janeiro. E a gente, como a gente mora num complexo de 13 comunidades, a gente queria gravar as histórias de cada comunidade para outras comunidades saber das histórias das comunidades vizinhas. E a gente veio para cá, para o Espírito Santo, no intercâmbio. E a gente foi tão bem recebido com os moradores daqui, foi um aconchego tão grande da comunidade, que a gente resolveu criar o Favela por Favela, iniciando ele aqui no Espírito Santo, começando a gravar aqui. E foi um bom começo? Foi um ótimo começo. Conheço várias favelas aqui no nosso município, conheço favelas também do Rio de Janeiro, e acho esse projeto muito bom. Favela, para mim, é tudo, né? Favela é tudo de bom, e a nossa é a melhor, é maravilhosa. É muito diferente o contexto da favela aqui no Espírito Santo para o Rio de Janeiro? Sim, tem bastante diferença, sim. Bem diferente. A primeira diferença é a receptividade com pessoas estranhas na comunidade. Dentro do carro, a gente vindo para cá, para a comunidade, a gente tinha que sair do carro para falar com os moradores, porque os moradores queriam saber quem era, e queriam tirar foto, perguntar como era o alemão. E no alemão, por conta até meio da violência, o pessoal fica meio privado, não tem tanta essa receptividade, né? E gravar aqui e gravar lá, é diferente também? Essa é a maior diferença. A maior diferencial que a gente sentiu foi esse, né? De gravar aqui e gravar lá. A gente, por morar numa comunidade que é pacificada, mas que ainda existe a violência, ainda existem as guerras, a gente tem meio que o receio de andar com equipamento de filmagem, de fotografia, nos bicos e vialas da comunidade, para filmar uma coisa que não deve, ou bater de frente com alguma coisa que a gente não queria gravar. E aqui não, né? Aqui a gente teve essa total liberdade de fazer essa gravação. Desço quatro e meia da madruga, ninguém perturba ninguém se não vê ninguém, só vê cachorro latindo na rua e pronto, tranquilo. Agora o termo favela, aqui no Espírito Santo, a gente não usa muito, né? Aqui acaba sendo mais morro, comunidade. Eu acho que até o termo favela é um pouco negativo aqui, quando a gente usa. Você acha que a série ajuda a naturalizar, para o pessoal bater no peito e falar eu sou favela? O documentário Favela, Favela, com esse nome, é para a gente contar, mostrar, não só para a favela, mas como para essas pessoas que moram na pista, que moram no asfalto, de como é que é, que não é tão diferente assim, né? Além de você aprender o que acontece na comunidade, além de você ficar sabendo o que acontece na comunidade, é você também poder chegar junto, ajudar. É aberta para todo mundo. Participar. Exatamente, a favela é aberta, não tem essa de que é favela, que eu não vou poder entrar. Há pessoas que às vezes ficam constrangidas de dizer, ah, eu moro na favela. Não, é uma comunidade, em que todos se unem com o outro. Eu tenho esse orgulho de ter nascido aqui. Parabéns pela iniciativa, que a gente ainda consiga ouvir muitas vozes de muitas comunidades por aí, que isso é muito importante. E se você quiser acompanhar os episódios do Favela por Favela, é só acompanhar o Voz da Comunidade? É só acompanhar o canal Voz da Comunidade e no Facebook também, o jornal Voz da Comunidade. E a gente fica por aqui com uma das coisas que a favela tem de melhor, que é a vista. Eu tô bem, eu tô bem. Aí, irmão, Olha minha face Nunca vi problema Em ir de primeira classe Em dizer Tem do que? Vai querer? Tá Pode trazer Fazer o que se quer fazer Sonhar Sem pensar Encarnê Conclusão Ter crédito na palavra E no cartão Conta paga Sonho de quebrada Tá vivo é uma coisa Se sentir vivo É outra parada